Segunda posição com Calvin Harris e Rihanna em This Is What You Came For. E hoje é dia do rock pra quem não sabe. E aí a gente conversou com o Rodrigo Lima, que é o vocalista do Dead Fish. E ele listou um top 3 de clipes que você pode escutar e comemorar esse dia do rock. Confere aí e logo em seguida a gente vai ter o grande campeão do Top Mix de hoje, a primeira posição. Olá, eu me chamo Rodrigo Lima, eu sou o Dead Fish. E eu vim aqui no Top Mix pra fazer um top 3 especial pro dia do rock. Em terceiro lugar eu coloco a música do Grandmaster Flash, The Message. Que especificamente não é uma música de rock, mas é uma música que tem uma atitude roqueira. E foi uma das primeiras músicas que eu ouvi, fora as músicas do Pica-Pau, do Balão Mágico. Então foi importante pra mim. Em segundo lugar eu coloco a Rise do Sepultura, música do álbum de mesmo nome. E o motivo é porque eu tava no Rock in Rio 2, lá com, sei lá, 15 anos. E vi os 22, 23 minutos de show deles. E depois comprei o LP na banquinha ali de venda. Foi importante também. Em primeiro lugar, com muita humildade, eu gostaria de falar que o clipe da melhor banda do Brasil, o Dead Fish, a minha banda, que se chama Autonomia. Feito por um grande amigo chamado Flávio Barr. Vejam aí, é legal também. Então, rapaziada do Top Mix, esse foi meu Top 3. Eu agradeço aí pela audiência, muito obrigado. Nos vemos por aí pelos shows. Até já.